Foi no reinado de George III que os personagens citados nesse filme viveram e brigaram. Bons ou maus, bonitos ou feios, ricos ou pobres, agora são todos iguais. É com essa frase que Berlindo termina. Um filme de 1975, dirigido por Stanley Kubrick, que pode ter uma filmografia impecável. Doutor Fantástico, Iluminado, 2001, são todos clássicos e é um mais importante do que o outro. Mas pra mim, esse é o melhor de sua carreira. A história de um homem comum. Vivendo em uma época de guerra, o conflito militar paira em sua volta. Existe uma paixão pela sua prima e com a chegada do exército, o interesse da família pelo casamento, a menina é convencida a se casar com um dos soldados. Barry desaprova e se desentende com o noivo. E no primeiro plot do filme, vemos Barry desafiar um soldado ao duelo. Na expressão do Onlin, percebemos que o militar não estava lá tão bem preparado assim. Em contrapartida, a confiança de Barry vem se abatando. Agora, pra evitar problemas maiores, ele viaja pra longe. Essa é a primeira parte do filme, que abre com uma narração que já exibe como o humor será representado dentro desse filme. É refinado, é formal. Parece que a gente está vendo pinturas naturalistas enquanto alguém lê um livro pra nós. Por tempos, a narração em filme de ficção era visto com maus olhos. É como se ela tivesse sido colocada no filme pra solucionar algum problema de roteiro. Algo no filme que não ficou muito evidente ou passagens confusas. Mas nesse caso, a narração tem uma utilidade única. O narrador é um protagonista aqui. É um personagem desconhecido que durante todo o filme ele nos conta detalhes que não necessariamente expõem a história de forma literal. Mas ele cria camadas em momentos de contemplação. Nessa cena, por exemplo, o narrador diz E aí está, um sotaque em inglês, as pausas, a entonação. Isso tudo misturado com o cenário e a trilha sonora temática, é fácil esquecer que a gente está vendo um filme. Se a narração só vem pra agregar, os momentos que ela não vem, ou seja, quando o silêncio predomina, é muito preciso. Após Barry ser assaltado e perder tudo que tinha, o narrador é que ele se distancia. Eles nos deixam sozinhos e isso gera um momento muito imersivo. Decisão de gravar com a luz natural é outro fator imersivo nesse filme. Ele recusa o falso e aproveita toda a luz que a natureza proporciona. Com isso, ver as nuvens em movimento ao fundo, o vento que vem se avisar, as árvores inquietas no fundo, tudo isso deixa tudo hipnotizante. O filme ganha um ar documental. E é como se, por algum momento, Kubrick tivesse voltado pro século passado pra registrar essas imagens. Sobre a fotografia, a decisão de usar a iluminação de vela e fogueira trouxe dificuldades. Eles não usavam refletores e as câmeras não eram capazes, na época, de captar com tão pouca luz. Por essa razão, eles adaptaram uma câmera da NASA só pra gravação desse filme. O resultado é impecável. Barry se alista no exército só por uma razão, a necessidade. Ele não tinha mais dinheiro e, após o assalto, ele precisava se manter. Quando ele está no exército, ele percebe que aquele glamour que via de longe, ele não existe. O alimento é ruim, os talheres são sujos, os companheiros implicantes. Não existe glamour dentro da guerra. Se dorme no chão, assalta a fazenda pra conseguir recurso. E quando ele encontra dois oficiais se namorando no rio, ele resolve abandonar o posto. Roubando a roupa de oficial, ele transita entre as trincheiras inimigas livremente. Ele vai pra longe, vira um desertor. Assim, o filme se entrega completamente pra aventura. Se o filme parece longo pelo tamanho da duração, ele soa curto quando a gente assiste. É como se as passagens fossem rápidas demais. Não dá pra se apegar a nenhuma realidade. Sempre fica um gosto de queria ver mais sobre isso, sabe? Mas ele sempre vai embora. Mais tarde, em uma cena genial, sem nenhum diálogo, um romance vai se construindo. Essa mulher com o sobrenome Lyndon é casada com um homem de poder. Eles flertam na mesa com um olhar. E assim eles viram amantes. Toda sequência não tem diálogo e nem narração. É uma bela cena, tá? Onde o narrador dá um passo pra trás, porque sabe que o que tá sendo mostrado é o suficiente. E quando um marido velho descobre a traição, como uma sorte tremenda na sua vida, um homem morre de infarto. A riqueza fica pra mulher e a mulher se casa com Barry. Agora sim, Barry Lyndon. Com poder e riqueza em uma família, ele começa a atrapalhar as coisas. Dívidas, traição, mau comportamento, ele torra a riqueza com coisas fúteis. A sua esposa, com um personagem que, olha, diga-se de passagem, tá? Ela praticamente não abre a boca durante o filme e, mesmo assim, ela é uma personagem inesquecível. Uma das grandes personagens femininas do cinema. O seu olhar sempre diz tudo, tá? E ela sofre dia após dia por conta do comportamento de Barry Lyndon. O filme reproduz várias pinturas famosas durante a rodagem, tá? E quando ele não tá reproduzindo, ele conduz a cena como uma pintura propriamente dita. Mas isso não significa que ele não vai aproveitar do recurso que o cinema proporciona, o movimento. Mesmo que pequeno no cenário, o movimento de lente ou câmera sempre está ali. Sendo assim, a fotografia desse filme se adapta magistralmente com os recursos que o cinema tem. Bullington é o filho de outro casamento da Lady Lyndon. Agora já crescido, ele desenvolve uma raiva pelo padrasto. Segundo o narrador, seu ódio por Barry assumiu uma intensidade tão grande que se iguala apenas à devoção pela mãe. Quando o filho genético de Barry morre por causa de uma queda de cavalo, uma cena impressionante, ele se entrega pro alcoolismo. O alcoolismo que piora as coisas. E é isso que encaminha o filme para o seu fim. Se ele conseguiu se casar com Lyndon por causa de uma sorte, que foi o caso do homem morrendo de infarto, o que termina seu relacionamento também é a sorte. Só que dessa vez a sorte está do outro lado. Seu filho adotivo chama para um duelo. Não tinha jeito dele vencer isso de forma alguma. Mas a segurança de Barry vai contra ele aqui. Se lá atrás com o soldado funcionou, aqui não. Barry Lyndon perde o duelo. O tiro por outro lado acerta a sua perna. Mas isso significa perder o duelo e as exigências do filho viram lei. Barry não pode mais ver sua esposa. Ele não tem direito a nada. Não tem dinheiro e não tem família. Apenas um pequeno dinheiro é dele. E Barry vai embora sem uma perna. Essas são as últimas imagens dele. Nada se soube após esses acontecimentos. Essa é a ascensão e decadência de uma pessoa que tinha ambição, coragem, mas arrogância e prepotência o derrubou. Barry Lyndon é um filme completo, impecável e técnica e consegue abordar quase todas as naturezas humanas. Como eu disse, na minha opinião, o melhor filme do Stanley Kubrick. Eu escrevi, na minha opinião, o melhor filme do Johnny Kubrick. Obrigado.